É o Danilo cometa pra tocar seu coração Toda vez é a mesma coisa quando chega o final Você me liga o tempo todo pra me dizer que tá mal Mas não pensou em mim no dia da separação Atitudes precipitadas machucou meu coração Pode crer fiquei de boa e parti pra uma melhor Hoje está desesperada pois viu que não fiquei só Segue tua vida mulher hoje não preciso de ti Quando chega a madrugada não telefone pra mim Dizendo que não aguenta sou sua razão de viver Mas parei de tanta ilusão hoje não quero mais você Eu morri até tentei e você nem pra me ouvir Hoje eu estou curado por favor esqueça de mim Tanta história vivida passamos momentos lindos Mas um dia a gente cansa e hoje estou melhor sozinho Tanta história vivida passamos momentos lindos Mas um dia a gente cansa e hoje estou melhor sozinho É o Tânio no comentário Toda vez é a mesma coisa quando chega o final Você me liga o tempo todo pra me dizer que tá mal Mas não pensou em mim no dia da separação Atitudes precipitadas machucou meu coração Pode crer fiquei de boa e parti pra uma melhor Hoje está desesperada pois viu que não fiquei só Segue tua vida mulher hoje não preciso de ti Quando chega a madrugada não telefone pra mim Dizendo que não aguenta sou sua razão de viver Mas pare de tanta ilusão hoje não quero mais você Eu morri até tentei e você nem pra me ouvir Hoje eu estou curado por favor esqueça de mim Tanta história vivida passamos momentos lindos Mas um dia a gente cansa e hoje estou melhor sozinho Tanta história vivida passamos momentos lindos Mas um dia a gente cansa e hoje estou melhor sozinho Tanta história vivida passamos momentos lindos Mas um dia a gente cansa e hoje estou melhor sozinho Tanta história vivida passamos momentos lindos Mas um dia a gente cansa e hoje estou melhor sozinho E hoje estou melhor sozinho E hoje estou melhor sozinho É o Danilo com medo Pra tocar seu coração É o Danilo com medo